MÚSICA 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 Uma noitinha da vida pura Hoje eu não me importa Hoje eu não vou nem te ajudar Mas eu já faço parte Hoje eu já faço parte O que eu sou agora? Hoje eu não sei se eu me lhe dar Eu tô na montanha Hoje eu não vou dar Quando te ensinando Você não vai demorar Eu tô na montanha 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 Você não vou dar Eu tô na montanha Nos afogados, eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar